São Paulo, eu vou te contar, viu? Cuidado, é uma louqueira. Aqui, deixa que eu segura, Marcos. É, exato, tá caralho, isso aí. Praticamente, o meu tamanho. É, não precisa ser muito grande também. O que eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas. Choram as rosas, porque eu não quero estar sem teu perfume. E porque já sei que te perdi, e em tanta esposa, eu choro contigo. Senta aí, escute o que eu te perdi. É essa, não é? Vou repetir de novo. É isso. Olha aí, Jirinha. Vai tomar um couro se chega perto e ganhar. Certo. Beleza. Fechou. E aí, cara... Eu vou te fazer o que eu estou falando. Eu vou te fazer o que eu posso. Assim, eu vou te fazer o que eu sou.